Música E aí rapaziada, beleza? Me chamo Carlos Capê, tenho 30 anos, ando pela Dream BMX Acabei de receber esse novo cubo da Fly, o Magneto É um cubo bastante esperado, foi testado por mais de 10 anos Vieram duas peças aqui no Brasil e uma veio aqui pra minha mão Já instalei aqui o Play, fez a vontade pra mim E o cubo é muito style, o barulho dele não tem igual, sistema totalmente inovador Dá uma olhada aí como é que ele é, valeu rapaziada Música 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 Música